Bem, nem só de Armênia vive o nosso programa. Davi Kumbruyan está na Europa. E deu um pulinho em Portugal, ora pois, com os tamancos portugueses, para mostrar para nós a fundação Kalusti Gulbenkian. Se você estiver em Portugal e se deparar com uma pessoa na rua que se chama Armênio, você já vai saber que isso é em gratitude a tudo o que o Kalusti Gulbenkian fez pelas pessoas daquele país. O que foi que você descobriu aí em Portugal? Valeu, Vati. Tudo bem, pessoal? Aqui quem está falando é o Davi Kumbruyan. E nesse quadro de tecnologia, ciência e inovação lá da Armênia, eu vou apresentar para vocês uma das maiores fundações de fomento à inovação e cultura do mundo. Aqui, diretamente de Lisboa, eu falo da Fundação Kalusti Gulbenkian, que recebe o nome do fundador, que como você percebeu, é Armênio Gulbenkian, termina com Ian. E antes de falar da fundação propriamente dita e das suas iniciativas inovadoras, tecnológicas, científicas e culturais, eu vou introduzir para vocês um pouco do Kalusti, o fundador dessa fundação. O Kalusti Sarkis Gulbenkian foi um homem muito, mas muito, muito inteligente, de ideias super inovadoras, um visionário. Ele foi detentor de uma das maiores fortunas do mundo, mas pouca gente conheceu ele, porque ele mesmo fugia do protagonismo e até evitava ser fotografado ou participar de eventos públicos. Ele era um cara mais na dele. Ele cresceu envolto na cultura armênia, seu pai trabalhava com comércio de tapetes orientais e também comercializava querosene, que é um produto derivado do petróleo, que mais para frente vai ser muito importante para a história dele. Além disso, o pai dele também se dedicava à atividade bancária, ou seja, era uma família bem abastada. Desde muito cedo, o Kalustizinho, pequenininho, teve contato com diversas línguas, culturas, viajou o mundo, morou em vários países. Quando ele terminou o ensino secundário, ele foi para Marseille a se aperfeiçoar na língua francesa, depois ele seguiu rumo a Londres, onde ele foi admitido no King's College. Ele completou o curso de engenharia e ciências aplicadas lá, com uma das maiores classificações da história da universidade lá de Londres. E apesar da sua paixão imensa pela ciência, biologia, natureza e pelas artes, o seu percurso profissional acabou seguindo os rumos tradicionais da família. Por influência do seu pai, ele acabou seguindo os negócios principalmente ligados ao querosene. E ele então focou sua vida no estudo da exploração de petróleo, que mais pra frente, ele foi um revolucionário nessa área. Mas ele nunca se esqueceu das suas paixões pela cultura e pela arte, que ele cultivou até o final da sua vida. Assim como as causas que ele abraçava, usando sua fortuna para financiar projetos. E assim, Kalustizinho Bequen era na sua essência um filantropo, humanista, diplomata, ou como ele mesmo se definia, um arquiteto de empreendimento. A prova máxima disso está aqui, a Fundação Kalustizinho Bequen, que ele deixou como legado para benefício de toda a humanidade, dedicada a quatro áreas fundamentais, beneficência, arte, educação e ciência. Esse instituto que foi criado para abarcar todas as obras que Kalustizinho Bequen foi adquirindo ao longo dos mais de 50 anos, que ele considerava as obras como as suas filhas. Para você ter uma noção, o Museu Kalustizinho Bequen reúne mais de 6.500 peças de valor incalculável, acessível a qualquer pessoa que queira entrar e conhecer. Essa é considerada uma das melhores coleções de arte do mundo. Ele, infelizmente, não chegou a ver a Fundação pronta. Ele faleceu em 1955 e a Fundação foi criada em 1956, baseada no testamento que ele deixou. A Fundação hoje tem uma sede aqui em Lisboa, mas ela conta com delegações em Paris e em Londres, além de outros campos em Portugal, Timor-Leste, e desenvolve eventos e projetos em países com comunidade armênia por onde passa. Além do museu que eu citei aqui com a coleção particular do Kalustizinho Bequen, tem também o Centro de Arte Moderna, o CAM, que reúne a mais importante coleção de arte moderna e contemporânea de Portugal. A Fundação também conta com orquestra, um coro, uma biblioteca de arte, um instituto de investigação científica, um parque maravilhoso em volta com jardins maravilhosos, tudo isso em um grande complexo que fica bem no centro da cidade de Lisboa. Além das atividades culturais da Fundação, eles também possuem programas super inovadores que desenvolvem projetos através de bolsas e subsídios, eles aceleram startups, iniciativas inovadoras e várias organizações sociais. Um army que deixou o seu legado, uma fundação que transborda a inovação. Hoje, eu diria que com uma visão bem ambiciosa, mais realista, o Instituto promove uma série de iniciativas dedicadas à transferência de conhecimento, a desenvolvimento de tecnologias e eles estão sendo pioneiros no desenvolvimento de uma série de projetos que visam a união dos povos, a integração social, a sustentabilidade e tornar acessível o conhecimento. Eles têm o apoio da Câmara Municipal aqui, eles têm parceria com bancos, com outros institutos governamentais e não governamentais e a Fundação Calúcio Chubequiam pretende aumentar cada vez mais o impacto da investigação na sociedade por meio da tecnologia e inovação. Muitos dos projetos que eu já tratei aqui no programa receberam o apoio da Fundação e eu tenho certeza que muitos outros que ainda eu vou falar vão estar conectados a ela. Eu não sei se você já conhece ou se algum dia você puder visitar Lisboa, não deixe de visitar essa série. A maioria das atividades aqui é gratuita e mesmo as pagas valem cada centavo. Eu agradeço desde já a atenção de vocês até aqui. Infelizmente esse quadro fica por aqui e se você quiser saber mais sobre a Fundação a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Fica ligado que nos próximos programas eu vou falar sobre outros assuntos tecnológicos e inovadores da Armini. Eu vejo vocês, batiques a todos! Davi é o nosso correspondente internacional. Música Música Música